Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura é destaque em fórum de cidades digitais e inteligentes com aplicativo de segurança nas escolas. Uberlândia é a vencedora geral do prêmio BAN de Cidades Excelentes 2023. E ainda, Prefeitura realiza o primeiro seminário de inclusão e trabalho da pessoa com deficiência. Essas e outras notícias a partir de agora, na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A adoção e o desenvolvimento de recursos tecnológicos na gestão municipal de Uberlândia foram destaque durante o fórum das cidades digitais e inteligentes do Triângulo Mineiro. O evento foi realizado ontem no auditório do Centro Administrativo Municipal. Considerado um caso de sucesso no serviço público, o aplicativo Escola Protegida levou o prefeito Odelmo Leão a receber a certificação Reconhecimento Prefeito Inovador 2023. Desenvolvido por meio da empresa pública Processamento de Dados de Uberlândia, a Prodaúbe, o Escola Protegida é de uso exclusivo dos profissionais que atuam tanto nas escolas sob gestão direta da Secretaria Municipal de Educação, quanto nas organizações da sociedade civil parceiras, as OSCs. O aplicativo foi lançado em abril deste ano e tem um botão de socorro, que aciona imediatamente a Central de Monitoramento da Secretaria Municipal de Segurança Integrada. Os participantes tiveram acesso a palestras sobre novos recursos que podem gerar economia, aumento de arrecadação e maior eficiência no serviço público. Entre as palestras sobre inovações tecnológicas realizadas durante o fórum, esteve a ministrada pelo diretor-presidente da Prodaúbe, Reginaldo Aparecido Mendes. Ele fez uma explanação sobre o Portal Cidadão, novo canal digital da Prefeitura de Uberlândia, que disponibiliza em uma única ferramenta vários serviços à população. O Uberlândia é a vencedora geral do Prêmio Ban de Cidades Excelentes 2023. Mais uma vez, Uberlândia é destaque nacional. O município foi o vencedor geral do Prêmio Ban de Cidades Excelentes 2023 em Minas, realizado na noite de ontem na capital mineira. Na premiação, Uberlândia também foi ganhadora no quesito sustentabilidade e finalista em outras três classificações, governança, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana. O prêmio chegou em 2023 à sua terceira edição. Organizado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, em parceria com o Instituto Áquila, o evento deste ano aconteceu na sede da Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte. Representando o prefeito Odelmo Leão e a Prefeitura de Uberlândia, a deputada federal e primeira-dama, Ana Paula Junqueira Leão, esteve presente na etapa estadual da premiação e recebeu as premiações. Ao todo, seis pilares da gestão pública dos 853 municípios mineiros foram avaliados com base no Índice de Gestão Municipal Áquila. São eles governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Na avaliação de cada categoria, os municípios foram divididos em três grupos conforme o tamanho da população. Menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes, na qual Uberlândia disputou. Além dos ganhadores por categoria, houve ainda a premiação especial para o município vencedor geral em cada grupo populacional. Com ênfase nas oportunidades de atuação profissional e inovação em acessibilidade, a Prefeitura de Uberlândia, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o Compode e parceiros, realizaram nesta manhã a primeira edição do Seminário de Inclusão e Trabalho da Pessoa com Deficiência. Na abertura, o evento teve mesa redonda com o tema A Lei de Cotas, as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Em seguida, foi ministrada a palestra A promoção da empregabilidade e a diversidade e inclusão das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. O diretor de acessibilidade e mobilidade reduzida da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Idari Alves, comentou sobre a importância do evento. Olha, a gente quando fala em inclusão, a gente tem que pensar na inclusão como um todo. E pensando nisso, a gente tem que falar de acessibilidade. A cidade de Uberlândia, ela já é referência em acessibilidade e isso é o resultado de quê? De um trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade de Uberlândia. A prefeitura vem investindo muito, pesado, nas adequações de acessibilidade em todos os cantos da cidade. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já. Esta é a Júlia, uma deficiente auditiva que quando precisava de um atendimento médico, enfrentava uma situação crítica. Como ser entendida? Como explicar sua dor? Mas agora isso mudou. A prefeitura de Uberlândia criou o Mãos que Conectam, um programa que oferece tradução em libras. Com isso, pessoas como a Júlia são entendidas e muito bem atendidas em todas as nossas unidades de saúde. E também em todos os serviços públicos oferecidos pela prefeitura. Todos mesmo. Basta apontar a câmera para o QR Code, que a tradução será simultânea e em tempo real. Aqui, nós nos colocamos no lugar do outro. Obrigado. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais é incluir, é fazer bem. O Uberlândia Viva chega à segunda edição deste ano, neste domingo. Dessa vez, o evento que leva serviços municipais e atividades à população, será realizado na Praça Laerte Carrijo, localizada na Avenida Semi Simão, no bairro São Jorge, das nove da manhã ao meio-dia. No setor sul da cidade, vai ser possível conferir as atrações culturais e alguns serviços, como cadastro e a renovação de estacionamento do idoso e da pessoa com deficiência. Entre as ações que serão oferecidas aos moradores do bairro São Jorge, também estão aferição de pressão, atualização do cartão de vacina, informações sobre os direitos do consumidor e doação de mudas. Além disso, haverá espaço de lazer com música. Participe! A Prefeitura de Uberlândia realiza, neste fim de semana, o 25º Congresso das Tradições de Matriz Afro-Brasileiras. Nesta edição, o tema será Somos de uma mesma raiz-mãe. O evento tem o intuito de valorizar a cultura e a herança da população negra e traz como dinâmica viabilizar os saberes em específico da comunidade tradicional de terreiro, que tem como demanda a difusão de conhecimento acerca dos ancestrais e da luta antirracista. Nesta sexta-feira, a partir das sete da noite, na Câmara Municipal de Uberlândia, será realizada a abertura oficial do Congresso. Já no sábado, das nove da manhã às oito da noite, vão ocorrer palestras e feiras alusivas ao evento no Centro Municipal de Cultura. Prestigie esta programação! A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.